Olá pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Novelas Nostálgicas. Hoje vamos embarcar numa viagem nostálgica pelos corredores da televisão brasileira dos anos 1990, mais especificamente pelas novelas inesquecíveis do SBT. Preparem-se para relembrar ou descobrir os enredos envolventes das tramas emocionantes que conquistaram gerações. Se você é fã de novelas e quer reviver essa época dourada da TV, este vídeo é para você. Então, sem mais delongas, vamos mergulhar juntos nas recordações e nos encantos de todas as novelas que marcaram os anos 90 no SBT. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí, você gostou de ver todas as novelas do SBT dos anos 1990? Se você gostou, dê um like e compartilhe esse vídeo com os seus amigos amantes de novelas. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal Novelas Nostálgicas e ative o sininho para receber todas as notificações desse canal. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, tchau!